E a Rockstar Games acaba de anunciar a sua nova atualização gratuita para a GTA Online chamada Cunning Stunts, ou para os brasileiros, Acrobacias Astutas. Nossa, parece nome de filme de sessão da tarde, né? Você vai poder controlar alguns carros com turbinas muito loucas, carros pulando de paraquedas, carros puladores mesmo desviando de obstáculos, quadriciclos aquáticos sem rodas, novos túneis coloridos e atualizações para o modo de criadores também. Game Over